Estamos chegando aqui L da Mangabeira, 3 horas da tarde agora. Lavras. O nome da cidade aqui é Lavras. Vou conferir aqui nessa samba aqui. Aparece o nome aqui no mapa não. Vou tomar aqui um refrigerante aqui. Perguntei pro senhor do comércio ali e disse que aqui é Lavras da Mangabeira. Deu 46 quilômetros ali de Vaz e Alegre até aqui em Lavras da Mangabeira. Que eu rodei 5 quilômetros lá na BR voltando. Pra ir pra dentro e voltar foi 10, aqui deu 56, menos 10. Então ficou 46 quilômetros de Vaz e Alegre até Lavras da Mangabeira aqui. Agora eu vou zerar aqui. Vamos ver quanto é que vai dar até. Vamos ver quanto vai dar até Cajazeiras. Aqui é Lavras da Mangabeira. 10, 230 quilômetros, 39 quilômetros. A pracinha legal aí ó. Ponte sobre o Rio Salgado. E a fiscalização eletrônica é bem em cima da ponte. Olha o Rio Salgado aí. Vamos agora no sentido Cajazeiras. Ainda agora aqui de Lavras da Mangabeira. 13 e 20 agora. Hoje é 14, uma terça-feira. 14 de setembro de 2021. Estamos aqui na BR 230 sentido a Cajazeiras. Tomei uma água gelada ali. Agora já ficou mais de boa. É doido, tá quente demais. É doido, tá quente demais. Olha aí ó. O cara vai pegar o animal. Colocar a carroça e colocar o bichinho pra tá. Puxando carga no asfalto quente mano. É louco. Isso aí já era pra ser proibido já. E aí 230 quilômetro 37. Lá em Itaí Tuba tinha muita carroça lá. Muito, muito mesmo. Ainda bem que agora acabou mais. É difícil o cara ver uma. Até quando andar com um animal na terra, no chão, é uma coisa. Agora um animal trabalhar no asfalto quente desse aqui, aí já é doido de ação. Olha lá. O cavalo tem que estar assim ó. Solto, na salta. E outro aqui ó. A outro lá. Sem boa hora. Sol vem das 3 horas, 3 para as 4 horas. Aqui só esfriu mesmo depois das 7 da noite. Aqui já é o quilômetro 35. O estado do Ceará. Solta do Ceará. Com a palha de Marro. As placa verde aqui que indica as.. As BR. Cajazeiras. E Barro. Direto. Amanuatuba. Pra esquerda. Cajazeiras. Direto. Cajazeiras. o DR 230 quilômetro 29 ó e quem quiser ir para a maninho né e aí deixa eu parar para mim ler que eu sou ruim de ler a maninho tuba a maninho tuba para cá o Cajazeiras para frente é quase rimado aí com Miritituba e Itaituba a CE 230 aquela placa verde ali que é importante ó quando a placa é azul é o limite de município verde ele indica as a cidade e as DR vou ter que ler direita agora ó Cajazeiras Barro e Brejo Santo é para direita para esquerda aí eu vou para Cajazeiras Barro e Brejo Santo me espantando ali ó aí galera quem chega aqui ó se quiser ir para Fortaleza tem que pegar para esquerda e quem quiser ir para Cajazeiras pega a direita Barro 49 Milagres 80 e Brejo Santo 102 aqui é a CE BR 116 ó aqui a 230 ela se une com a 116 como ela segue junto por esse trecho aqui as placas que tem para ser BR 116 essa aqui é a BR 116 ela tem mais movimento de carro mas em compensação também ela tem mais buraco é um texto com um monte de buraco aí né olha aí ó BR 116 quilômetro 402 ó então aqui tá certo aqui ó quando duas BRs seguem juntas por um determinado trecho aqui prevalece a de menor número no caso aqui é a 230 e a 116 mas nas placas fica 116 mas nas placas fica 116 e lá vem aí do Dendit e agora já é 13 e 40 e agora já é 146 e agora já está 156 好, é 156 OPEN BR-116, quilômetro 422 Esse preço aqui já foi arremetado no buraco Aqui pra esquerda é Ipau, 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 Ipau Ipau, Ipau, Ipau e Palmeirinho para a esquerda e divisa com o Cerá e Paraíba Para frente, pena forte Eu vou ter que ir Só que não fala sobre Cajazeiro, tem que olhar aqui, ver se Qual o lado que eu tenho que ir Bora bicho, eu tô alívio Tem que pegar pra esquerda Direto em CHB116 Tem que pegar pra esquerda Esperar aquele caminhão ali passar Aí direto vai A BR116 Vamos voltar aqui Novamente pra 230 É um jogo de Xadrez O cara não fica atento Ele se perde E Palmirim 4km Baixo 14 O Muri 27 Mas não fala sobre cargazeira Mas é pra cá Galera, mais uma vez eu entrei errado A entrada é pra esquerda Mas é mais na frente Essas placas são dozes Como é que eu tô aqui pertinho Aqui A BR116 A BR116 É pra esquerda Mas é um pouco É um pouco mais na frente Do que essa aqui É um jogo de quebra cabeça Tem que continuar aqui Na 116 A entrada é pra esquerda Mas é um pouco mais na frente judicial E para direita A gente Queita A primeira Folha Queita Queita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui para a direita é a Rodovia PB, Cachoeira dos Índios. O despeito de São José onde a rua da Paraíba Vou dar uma foto aqui, não vou descer da moto não Bom Jesus da Paraíba Vamos embora BR-230, quilômetro 515 Então falta 515 quilômetros pra nós chegar em Cabedeiro na Paraíba Estabilização eletrônica Rio Seco Limites municípios Cajazeiras e Bom Jesus Cajazeiras 10 quilômetros Patos 179 Recife 591 Estamos chegando em Cajazeiras Estado da Paraíba 4 e meia da tarde agora Deu 55 quilômetros de Lavras da Mangabeira Até aqui na entrada da cidade de Cajazeiras Na Paraíba 4, 16h30 agora 4 e meia da tarde De esquerda vai para o centro de Cajazeiras Cajazeiras e A época deve ir para João Pessoa na Paraíba Agora vamos atrás de Opel Chega por hoje, chega de pegar sal por hoje Deixa um pouco para amanhã 10, 230, quilômetro 507 Vamos ver se tem algum hotel pousada daqui Aqui para frente E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL